Gente, ó, mamãe levando toda a transmissão, ó, tá lotado aqui, ó, Paris, a Celine Dion tá saindo agora pro ensaio, ó, ó, rainha, 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 tá lotado hoje, viu, quase 11 horas da noite em Paris, e olha isso, gente, olha isso, é um show, é um show, é um show, né, Chica? Tá machiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Aqui, aqui, aqui! Selinie! 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 Gente, ela merece! Ela merece! Onde se chama Selinie? A Selinie, a Selinie! Cadê a amiga? Cadê a amiga? Rainha, rainha! Selinie! Delza, delza! Selinie! 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 Rainha! 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 Selinie! 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 S aurinnie! Feliz. 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 Gente, é rainha. Rainha. Feliz. É isso, meus amores, isso aqui, isso que é fama, meu amor, isso que é fama. Céline Jo é famosa, isso que é fama, olha, isso daqui que é fama. Perdão, perdão, isso que aqui que é fama, Céline Jo. Olha, gente, eita, cabareta, tá vendo? Isso daqui é fama, tá? Isso é fama. Ó, isso daqui é fama, né, Chica? Isso é fama. É, isso daqui é fama, fama, fama. Isso é ser famosa, ó. É TV do mundo todo, entendeu? Isto é fama, né, Chica? É.